E fala, molecada! Geração Gamer na parada e se liga só no vídeo de hoje. Uma gameplay nostálgica de um jogo top demais do Playstation 1. Eu tô falando de Handrash 3D, o jogo de gangues e de racha de rua com motos muito insano. Sem mais delongas, vamos direto pro jogo, né? Agora que eu tenho que comprar uma moto entre essas quatro, molecada. Eu começo com 5 mil dólares e tenho essa de 3.900, 4.300, 3.650 e a mais cara. A mais rápida, mas muito difícil de controlar. Eu vou com a que eu sempre curti, é essa azulzinha. E sempre largamos em último, décimo, sexto e temos que correr contra o tempo pra chegar em primeiro. Os três primeiros conseguem um bom dinheiro e vai acumulando pra você conseguir motos mais velozes sem ser aquelas quatro. Quando você passar de nível e já tá insano. Essa pista aqui até que é tranquila por enquanto, porque a pista é larga. Vocês tão vendo ali o desenho do meu nome? Tá um soco, uma mão. Quer dizer que eu só posso dar soco e chute também. Mas eu não tenho nada de corrente, nem de cacetete, nem nada. Alguns caras tem e eles tentam me bater com isso. Se eu apertar a bolinha, bem devagarzinho, eu posso roubar deles, quando eles estiverem do meu lado. Enquanto esses caras aqui só tão com a mão vazia mesmo, que nem eu. Tô deixando eles para trás. Tô indo muito bem, já tô incesto. Ah, caramba. Ih, aqui tem corrente. Corrente e uma tábua. Vamos ver se o cara vai encostar em mim, eu vou tentar roubar. Opa. Ai, ai. Peguei. Ah, moleque. Peguei. Agora eu tô de tábua, mano. Dói muito mais e derruba o cara. Opa. Mas eu gosto mesmo é da corrente. Volta aqui, idiota. Ai, toma. Uh. Caramba. Esse aqui tem um cacetete de polícia. Uai. Tô em quinto. Toma, volta aqui, idiota. Ah, aqui lá tem a corrente. Opa. Segundo já, moleque. Tô indo muito bem. Toma cuidado com os carros que vêm de frente comigo. Se der mole numa curva, já era. Você choca com ele e some. Enquanto tá de boa. Primeirão. Primeiraço. Opa. Ai, caramba. Nossa, velho. Eu bati numa... Numa placa imunda. Toma cuidado pra ninguém me atropelar e eu ir longe. Sexto. Sexto, sétimo. Oitavo. Perdi ponto pra caramba. Posição pra caramba. Tá de boa. Vamos recuperar. Vamos lá. Geração gamer. Quinto. Quinto lugar. É nóis. É o carro ali, mano. Quase que eu choque. Sexto. Sai pra lá, idiota. Quarto. Quarto. E tem um cara com corrente na minha frente. Os três primeiros estão juntinhos. Tô só passando. Vai abrindo espaço. Essa reta. Ih, agora que é perigoso chocar com o carro aqui. Já era. Dei sorte. Não tinha ninguém. Segundo. Opa. Ah, quase que eu bati na placa de novo. Finalzinho. Já estamos na... Já estamos na última milha. 0.8 milhas pra acabar. Primeiro. Ai, caramba. Vai. Derruba, 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 derruba. Ah, consegui, moleque. Ih, boa. Derrupei pra abrir vantagem. Tomara que eu não bato em nada. Tá no finalzinho. Vamos vencer logo de cara. As pistas vão ficando mais difíceis. O idiota passa no meio da... Da pista. Finalzinho. Tem carro, tem carro, tem carro. Vamos vencer em final. Amor, tu, moleque. Primeira... Primeira corrida. Finalizada. Vai falar que eu sou vencedor. Winner. Tamo junto. Primeiro, 3,26. Vamos para a próxima. Ganhei 1.500 dólares. Essa é 5.4 milhas. E vamos para a largada. A segunda pista valeu. Aí tem o Sérgio em décimo quinto. A gente sempre brincava... Meus parceiros jogavam comigo. A gente sempre brincava que esse Sérgio era brasileiro. Não sei se é verdade, mas tem nome de brasileiro. Décimo sexto. Décimo sexto. Porra, até arrancar aqui é foda. Minha moto é a mais lenta. Ah, agora embalei. Embalei. Fui economizar, comprar a moto mais barata. Agora eu tenho que correr muito para chegar. Indo bem para caramba. O negócio é concentração. Se você der mole, você bate em um carro, sai da pista e já era. Peguei a embalagem. Opa. O que aconteceu com a minha moto, cara? Quase que eu perco o controle. Tem uma reta aqui, mas tem uns caras loucos ali, mano. Boa. Passei de boa ali, mano. Até agora ninguém gostou em mim. Hum, caramba. Dei uma derrapada ali e perdi um pouco do controle. Aquele cara está com uma corrente querendo me pegar. Opa. Sai de hora. Haha, derrubei. Ah, caramba. Ah, olhei. Caiu, mano. Vamos levantar, vamos levantar. Levanta, levanta, levanta. Oitavo. Nono, caramba. Perdi muito tempo. Sorte que ainda está no começo. Dá para recuperar. Vamos acelerar. Os caras aqui bateram também. Haha. Sim, caramba. Voei, voei, voei. Sexto, sexto, sexto. Quinto. Vai abrindo espaço. Geração Gamer vai passando. Tem três caras ali, mano. Passaram, eu estou em segundo. E passei, passei e já estou em segundo. E o primeiro está ali esperando o papai. Espera o papai, mané. É o Victor. Ele sempre fica em primeiro, esse cara. Sempre há uma disputa insana para cortar ele. Boa, a moto dele corre demais. Estou acelerado no máximo no talo aqui. A moto também é simplesinha. Sai para lá, idiota. Opa. O pedestre está passando. Vamos. Dá licença. Abre espaço. Abre espaço. Opa. Fui em pausa rapidinho ali. Vamos administrar. Já abrimos três segundos. Passou reto. Passou reto. Abrimos três segundos e já estamos no final. Cinco segundos agora. Vamos abrir vantagem. Até agora eu estou dando sorte que não achei nenhum policial. Aqui no game, para quem não sabe, tem policiais insanos. Se você cair e ele estiver te perseguindo, ele te prende. É esse cara aqui, apareceu na tela. O Grave. Só que ele está longe. Opa. Toma cuidado agora, mano. Está no finalzinho. Não vai bater nessa última reta. Finalzinho, finalzinho. Quem é que chega? Vamos vencer mais uma. Fácil, fácil, mano. Mais uma. Estamos bem para caramba. Opa. 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 Canhamos. Terceira corrida agora. Vencemos as duas de primeira. Fácil, fácil. Vamos ver se nessa gente se dá bem. Essa é maior um pouco. São 6.6 milhas. A outra era 5. Minha de boa. Eu gostava muito dessa trilha sonora. Acho que vai me dar até direitos autorais. Opa. O pedestre ali ficou no talo. Décimo. Olha o carro. Caminhão. Nossa. Ainda bem que eu atropelei aquele cara. Eu atropelei e passei por cima, cara. Muita sorte. Muita sorte. Vem chocar de frente com o caminhão. Os caras ali estão na briga ferrenha. Opa. Ai. Isso. De boa. Está todo mundo colado ali. Olha o carro. Nossa. A placa. Quase que eu fui. Quase que eu fui. Essa pista aqui é mais difícil. Sei lá se a gente chega em primeiro, hein. Ai. Ai. O viado me empurrou para eu bater no carro. Tentei sair de qualquer maneira, mas ele foi me jogando. Cair lá para o último. Décimo quarto. Ainda dá. Décimo quinto. Só mais um para eu ficar na lanterna. Vamos recuperar essa doideira. Passa todo mundo também. Vai saindo da frente. Vai saindo da frente e geração está quente. Nossa. Idiota. Muito idiota. Vamos lá, rapaziada. Tem que recuperar, mano. Já caiu o idiota. Passei por cima do idiota. Opa. Décimo. Nono. Vai passando todo mundo. Só no sapatinho. Oitavo. Passei, idiota. Sai. Oitavo está de boa. Epa. Some daí, mano. Some daí, meu filho. Sai. Ai. Eu sou idiota. Meu Deus. Eu sou muito idiota. Eu sou idiota. Idiota. Para caralho. Cair para décimo quarto de novo. Assim fica difícil, hein. Chegar em último nessa. Eu bati duas vezes. O cara vem até buzinando. Sai da frente. Eita. É frenético, mano. Isso. Deita na moto. Acelera nessa reta. Oh, viado. Sai da frente. Toma. Palma. Aquele pau. Derrubei. Derrubei. O carrinho. Epa. Mano. Que porra. Essa gangue aqui. Dessa moto. Os caras. Ah. Caramba. Sai. 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 No máximo. No máximo. No máximo. Quarta posição. Ainda dá, hein. Ainda dá, velho. A pista é grande. Ainda não falta. Estamos lá no visor. 4.7 milhas. Ainda tem 2 milhas. Para recuperar. Tomar cuidado para não bater. Se bater mais uma vez, já era. Não recupera. Eita. Sai da frente. Segundo, mano. Passei os dois ali. Vamos direto. Sai. Deita na moto, mano. Vai acelerar essa moto que não corre mais de 104 milhas. Uh. Ai. Cadê o primeiro, mano? O cara disparou, velho. Ah. Apareceu agora. Ih. Vamos passar, mano. No finalzinho. Menos de uma milha para acabar. Vem geração gamer. No talo. Vai passar. Passei, mano. Passei, passei. Não é possível. Eu não acredito que eu vou ganhar essa. Eu não acredito. Eu bati duas vezes e recuperei. Será que vai dar? Está no finalzinho. Tomar cuidado com algum carro. Curva perigosa. Hum. Fiz. Fiz. Derrapei, mas fiz. O cara está do meu lado. Está do meu lado. Vai ganhar. Ganhei, moleque. Ganhei, moleque. É nóis. É nóis. Muito louco. Que isso, velho. Que cena doida. Ganhamos no talo, rapaziada. Hehehe. É isso aí. E aí, rapaziada. Curtiram as corridas? Foi muito insano, não é não? Essas aqui são as outras motos. Só mostrando para vocês. Eu já tenho 8 mil. Essas aqui são as de nível 2. Todas muito lindas. Estão vendo? São 4 em todos os níveis. São 3. 3 níveis. Esse aqui é o terceiro e último nível. E olha o preço dessa moto. Mas que moto insana. Ela voa, cara. 35 mil e 700 dólares. 35 mil e 700 dólares. Tem essa também. 31 mil e 800. Essa mais barata. A mais cara é essa. Muito insano, não é não? Eu curtia demais jogar esse jogo. Ainda não tenho dinheiro, claro, para comprar. Só tenho 7.979. E vocês curtiram a gameplay? Querem mais assim? Desse tipo insano? Só jogando de boa. Zoando pra caramba. Sempre tentando ganhar. Porque geração gamer não perde. 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 Mas a gente procura sempre vencer, né? Se curtirem, arregaça esse like. Curtam a página do canal no Facebook. Me sigam no Twitter. E sigam também o grupo do WhatsApp. Que também está na descrição. O grupo do WhatsApp está bombando. A rapaziada comenta. A conversa demais. Eu sempre que posso. Eu também estou lá. Está muito insano. Então se vocês curtirem. E que também tem WhatsApp. Faz isso tudo aí. É nóis. Curtiu, deu like. Se inscreve. Se não for inscrito. Tamo junto. Geração gamer. Somos todos nóis. Valeu, molecada.